Ah, mas eu queria ela porque era para customizar. Não queria ela no grupo. Tem bastante atividade locustia em Clayborne, como ela disse. Ou conta lá. Estejam prontos para tudo. O fato de eu falar que era aquela sniper é para customizar ela, não ela 100% ela. Quero customizá-la 100%. Mataram ali o carinha. Estão arrastando de vacilo. Mata daí, velho. Cheiro de boso. É para estar os 3 heróis na missão? E sem buraco de emergência. Que isso aí. Ah, que beleza. Bom, pelo menos vamos ouvir chegar. Tá lá. Primeiro boss aí. Os locusts estão tipo assim. Caralho, velho. Eles estão vindo. Estou pronto para isso. Os groups tomaram mesmo conta dessa ponte. A gente vai ter que ralar para atravessar. E qual novidade? O difícil vai ser achar o UConn quando a gente chegar lá. Com a bagunça que a gente vai fazer, ele acaba achando a gente primeiro. É verdade. É verdade. Persistir... Esse aqui ajudaria a gente um pouquinho a acertar uns tios melhores, hein? Deixa você tipo aqui no meio, ó. É, é isso aí. Calma aí. Aí a gente coloca o nosso tiozinho... Tipo aqui, eu acho. Então, calma. A Sniper, coloca ela nesse full cover aqui. Coloca o tiozinho aqui. É. Usabilidade precisão. Hora de mandar eles pra puta que o pariu. Caralho, velho. Caralho. Calma aí, Matheus. Calma. Segura a emoção, velho. Tá porra, velho. Hora de mandar eles pra puta que o pariu. Aí, errou. 70%. Foda, picho. Foda, picho. Sei. 87, 86, 84, cara. Vamos lá, 87. De novo. Tô ficando sem munição. Agora a gente vem aqui. Mata esse maluco aqui. O caminho se divide. Escolham suas posições. Cobertura pelo meio e flanco nas laterais. Não! Levanta! Todo mundo ganha um ponto de ação. Posso vir aqui e matar esse daqui. E ganhar mais pontos. Opa! Tem uma gente lá atrás. É. Aquela pessoinha ali atrás me fodeu. 84. Vamos no 84. Acertou? Caralho! Ela acertou o lado de trás e tal. Acho que ela tava mirando esse aqui. 66. Bravo! Se bem que eu poderia ter finalizado ele e me arriscado um pouquinho. Espera aqui, vai. Grupos, se preparem. Eu derrubei o outro ali. O cara tá indo na escada ali. Na maciota. Fala comigo. Preciso recarregar. 46. É o que eu tenho mais chances de acertos. Quê outra? Quer outra? O que tá marcando é esse aqui né. Calma, tem um pix aqui. Isso. Exatamente, Maga, ele estava tentando pegar o Hygrove, excelente colocação Tentando Vamos deixar o Ratchet vir aí, porque ele vai vir para cima Se mexe aí, malado Vamos ver como ele se sai Nem sabia que tinha mais Medo de eu ter ele na frente e esbarrar inimigo Calma lá Até que está limpo Acabei de ver e não tinha nada É sacanagem Pelo abate Aposto Vem aqui 10% E chance boa Eu cuido dessa área Aguardando ordens Pode deixar Hummm Mano, ele estava aqui em um navio, velho É, vem para cá, sei lá Sem movimento Não tem visão de ninguém É ponte, ponte Segure a emoção aí, meu caro, meu caro, meu caro, é o Dias? É Dias? Eu esqueci o nome do cara Temos que fazer valer Sim 10% Oh, chance de merda Ah, obstruções 52 Sim Vamos matar essa galera Pode deixar É, se eu matar esse cara aqui Não conta com execução Diferente quando o cara está no chão Mas não me ajudaria muito Então eu tomar tiro de graça O que eu posso fazer É vir para cá E talvez acertar esse cara aqui Mas aí eu posso tomar tiro desse cara aqui É, vem até aqui 10% Então vamos marcar esse cara aqui Positivo Aqui Próximo turno a gente sobe lá e arrebenta eles Vem para cá Marca esses cara aqui Vem Ahn, da onde eu tenho visão daquele cidadão ali? O daqui eu tenho Marca aquele cara ali Mexeu, tomou E aqui também marca Mais perto Aí, deve ser o suficiente Vamos ver o show agora Caiu? Eita! Que bala Caralho, que bala que o cara deu ali Vamos que vamos Vamos que vamos Preciso recarregar Tem visão de alguém, meu filho? Bom, eu precisava matar com... O Gabe Para ganhar mais... Estou carregado Mais vida para o povo 40 Não, é uma chance ruim 49 49 150 de dano Vai, vai Por que não? É óbvio que não vai contar Porque o cara... Tancou Fala comigo Vem até aqui Olá, tudo bem? Execução Execução Não, execução não Ataque de baioneta Vamos dançar, pessoal Surprime, motocopper Quer uma carona? Não Eu poderia ver ali Não, não alcanço A gente pode fazer uma patrulha então Porque esse cara vai querer correr ali Estamos protegidos aqui Estamos protegidos aqui Peso pesado aqui Hummm Pô, eu não tenho a skill de agachar né velho, mal triste Os gurus bem conseguem usar de boa agachar e eu não consigo Fica aqui ó Fica aqui ó E aí aqui a gente pode Vem até aqui Eu quero tentar matar com ele pra gente ganhar a cura Mexeu morreu A ideia é essa meu querido Não olhem pros lados, é muita água E uma queda e tanto Você acha que essa mensagem dela foi pra mim velho? Você acha que essa mensagem dela foi pra mim velho? O que vem agora? Tá... Mata esse cara aqui Mudando de posição Tiro de misericórdia Caralho Caralho velho Tá na pior Mata esse aqui também Jogando lixo fora Tá saindo da jaula o monstro, porra É, o tiro de misericórdia é um soco no meio da boca, aparentemente Compreendido E aí E aí Andrew, boa noite Tô vazando Tá vindo pra cá O reload Marca esses cidadãos aí Beleza Beleza Aqui... Dá pra subir também? Dá Tem como subir gastando 2? Em alguma posição boa? Não Não, tudo 3 Assim acho que vale a pena Assumindo posição A gente marca aqui ó Que eles vão tentar subir por essas caixas também Vamo lá Tomar que deu certo Valeu a tentativa babaca Peguei os 2 Brabo Puro talento Puro talento Hora de trabalhar Entendido Nossa, o único lugar que da pra descer Aqui na frente velho Desce aqui cara Porra alturas aqui cara Pequena Oitenta e oito Manda Um já era O tiro dela dividiu o ret em 2 velho Munição acabando Peso pesado em prontidão Continuem assim Tá Deixa eu tentar matar com o... Com o Gabe Se possível Pra gente ganhar mais... Vida Seguindo a pé Pro Matheus que perdeu bastante já Tá lá Conta pros seus amigos Cusão Gabe Extremamente putaço Zeg Hoje eu tô live Tá com aquele mesmo problema de não rodar 1080 nem 620 Já dei F5, já desconectei e reconectei Só tava dando 360 mas ele continua Traga velho É só em mim? Cara... A minha internet aparentemente tá normal velho Alguém tá tendo problema mais que a live aí? Eu tô aqui Eu tô aqui Alguém tá assistindo em 1080, 720 Carregando aqui Ok Ok Sim Então deve ser aí Zoom Pode deixar Não se movendo Aonde minha filha? Tá doida? Vai lá Partindo Marcar ali porque aquele cara vai correr com aquela 12 velho Com muita vontade aqui que eu conheço essa figura Com certeza Com certeza Com certeza Até ela concorda comigo velho Aqui... Pode ser Marca aqui Eles não vão se safar Que aí eu consigo matar os Wretches talvez Sim Vai lá Xuzão 10% de chance é muito pouco Marca o cara lá Vem pra cá Vem pra cá Tô de olho aqui Tô de olho aqui Manda Vem em mim Caiu que nem um patinho Caraca Quatro de vida velho Porra é foda né Quatro de vida Vai lá Falei que ele vinha? Ele não resiste Bela rainha Eu não vi a hora Vem pra cá Ué Amigão Tá sendo franqueado aí Tá... Alcance OK 38 OK OK Partindo 57 Esse buraco me fudeu Tenta garantir aqui naquele rat só pra não me encher o saco Então a gente patrulha aqui Tenta garantir aqui Varado Deixa eu usar aqui 60 Tá lá E agora pode patrulhar aquele rapaz ali Eu cuido dessa área Aguentem a barra pessoal Tamo tranquilo Tô chutando aqui Na hora que a gente chega no final da ponte Vai vir o bichão lá Aí vai falar Galera volta a ponte inteira agora Fodeu Mandou mal ao grubi Mandou mal ao grubi Mandou mesmo Só que eu também não vou matar O que eu posso fazer aqui é o seguinte né A medo de contar Opa Se assusta não Se assusta não Vou recarregando 77 Grita aí Grita aí malandro Vamos ver Vamos ver a kill da sniper Nossa Ela marretou o bicho como se fosse um martelo Pesado em prontidão O Wretches vindo lá no fundo É pra já É pra já Não alcanço aquele carinha ali Vamos lá Vamos lá Mas não Você está indo Sim Sim Oitenta e três Bora Caralho Tá brabo hein Sim Sete Deixa eu ver Desse lado aqui só tem Tem grubi Se eu só tivesse o Ratchet eu podia vir aqui e finalizar ele e voltar É então, sniper merda, ta foda cara Nossa, não tem uma posição que eu não vou me foder se eu ir lá eliminar ele Acho que com você ta de bobo, porque você vai gastar 2, 2, 4 e da pra voltar Então, vamo lá Agora a gente volta aqui Ah, já ta marcando patrulha Acertar aquele Ratchet ali é God? Ah, não vai acertar Com certeza Apostos Hummm Eu já to com 2 marcando a esquerda então marca a direita Prepare-se, ai vem eles Pode ser que eu dê um friendly fire aqui no Mateus, para não pensar agora Ah, não deu não, beleza Ok, ok Deu bom Que isso? O cara ta me marcando velho Caralho velho Caralho velho Vamo lá Vem aí Nicolas, boa noite Ei Peso pesado aqui Que acontece porra, que eu to marcada? A solidaried fica com menos 0% de alcance de movimento Caralho Mas se não quer dizer que eu não posso lançar uma granada, foda-se Que isso? Não falou que eu tava marcado automático Sacanagem Ai não da pra adivinhar Possa, não falou que eu fiquei sem movimento velho Que que porra é essa cara? Sim Eu to aqui Tudo pronto Tudo pronto Tudo pronto Como consertar essa situação de merda agora? Eu posso ir pra cá Ele deu certo aquele cara ali Não foi suficiente fazer ele largar parado E aí João, boa noite Recarregando Tadinho, o Zonk se fodeu velho Sim Na real acho que é melhor usar É, isso por ativo aqui Compreendido Será que os a patrulha Faz eu tomar tiro desse negócio dele? Merda, eu preciso de ajuda Aí é foda né O patrulha normal não ativa com esse negócio Era tudo um plano para meu plano Que irei executar já já Vigia postos Vigia postos Vamos lá De boa Errou Lá vem Lá vem Lá vem Esse sniper é chato Pra baralha, hein velho Meu amigo Se eu mexer ela vai tomar a dano do cara lá atrás Sim Eu tô ouvindo Mas o grande livro de grudges É louco bicho O que vem agora Seu lindo Não tinha feito o baralho ainda KKKKKKK 999 999 9999 Melhor... Melhor... Melhor mensagem é... Não tem como não Obrigado pelo yanmastrita de 5 meses aí Koops, pspspspspspspspsppsps. americana A granada para curar os dois aqui... Oxi, curou um só! A granada de cura, como é que curou um só? Bom, então agora o que eu posso fazer aqui, é trazer ela para cá, pode ser que dê ruim isso, mas não dá. É aqui, granada no sniper lá no fundo, segura aí malandra! Isso é tudo? Vou testar a sua força! Quer outra? Que bom que você sabe! Aquele sniper pagará caro pelo que fez! Ah, quando cair perdeu uma barra de vida! Isso eu não sabia! Então você pode cair até 3 vezes na batalha, digamos assim. Vai para onde? E olha lá, olha lá! Ah, felizmente tem uma escada aqui que eu não tinha visto. Yere yere grubi! Parabéns por matando sobre a escada aqui com uma minigun velho! Tanca aí, malandro! Vai para a bala! É, tem que derrubar o Matheus mais duas vezes para testar. Vai lá! Ah, é uma missãozinha longe da porra, né velho! É, parece que faz 57 horas que eu estou aqui matando grubi! Não desistam! Estamos quase no fim da ponte! É, eu estou quase desistindo aqui, cara! Não aguento mais! Estou recarregando! Ahn... Acho que está de boa para vir até aqui! Uff, tem uma caixa ali! Pegaremos la caixita! Ahn... Botando para quebrar! Me apresentando! Ahn é? Retis pra caralho! Com certeza! Estou pronta para eles! Hora de acabar com os seus filhos! Vamos partir para cima! Fogo no buraco! Oh, granada! Toma! Yere, yere! Tá, tá! O velho encosta aqui na escada! Tô vazando! O próximo turno a gente sobe, senão você vai ficar sem movimento para seja lá o que tiver lá em cima! Pesado em prontidão! Sim! Examinando agora! Aham! Aham! Eu cliquei em você para andar! Isso! Sim! Vamos dar uma segurada aí, velho! Tô com patrulha! Tô com patrulha! Tô com patrulha! Hora de dar um pau nos grupos! Hora de dar um pau nos grupos! O que temos por aqui? O que temos por aqui? Agora, espera aqui! Não vejo nada! Você está manjado! Vamos subir aqui! Aqui! Tenho medo do que me aguarda no final dessa ponte, velho! Vigia a postos! Eu tô realmente com medo, cara! Sim! Mudando de posição! Você está manjado! E aí? Ali! Um ponto de vantagem! Vamos reagrupar lá e planejar nosso próximo passo! Ali! Aonde? Meu filho! Ali o ponto de vantagem! Vamos reagrupar lá e planejar nosso próximo passo! Ali é o ponto de vantagem! Ali é o ponto de vantagem! Aí tu brocou! Parece que tem alguém doido para nos conhecer É então, eu não sei se eu quero conhecer ele não Não estou no bom dia, acho que eu não estou a fim Eu dispenso, tá? Mas se quiser trocar uma ideia com ele Mas se fosse o Jailson, pelo menos eu queria conhecer Agora o bicho que eu esqueci o nome aqui, não dá Vamos lá Calma lá, então vem para cá Eu estou ouvindo Nossa, uma torcida lá do outro lado Com certeza Pronto Quer outra? Nossa, mal galera Você é burro demais para viver Você é burro demais para viver é uma excelente frase Você é burro demais para viver Calma, tem uma granada campeã aqui É algum pixel aqui Opa, aqui Aqui A granada campeã Granadinha Lançando granada de patrocação Play Adeus patrulha do cara 53 53 Brabo Sim Ah, ir ali gastar todas as minhas ações Eu estou aqui Muito arriscado Estou recarregando 60 Senta Senta aí Senta aí então Haha, não é que sentou mesmo Ah, top 10 sincroniza Que mais dá para fazer aqui Quem está sério Nunca vai morrer E aí, gobo Boa noite Hum, faz o seguinte Vem aqui Entendido Estou televisando aquele cara Vou dar uma patrulha aqui Tem uma ação com o véi Hum, já não chega ali em um turno nem fudendo Se você ficar aqui vai ser dois caras tomando patrulha Melhor marcar ali então Você tem três ações ainda Eu poderia finalizar esse cara aqui E voltar É, por que não? Está vindo mais gente lá no fundo Pelo amor Pronto Deixa comigo Lá vem a bagunça Nossa, logo o três do maluco do shotgun Aí é foda Errei Vamos descer o cacete Tá, o que eu queria fazer Vir aqui Matar esse cidadão aqui Por que você não pode matar e ficar nesse cover aqui? Vamos descer o cacete Deixa comigo A situação é tensa e dramática meus amigos Eu precisava bastante explodir esse cara que está aqui em cima Que é o sniper Vai ter aqueles que o chata se eu não matar ele Se eu ficar exposto aqui eu vou tomar um tiro da galera Então Eu vou ter que chegar lá perto de qualquer forma Então é melhor eu fazer o seguinte A gente vem aqui Vou ter que me arriscar Dá para executar o cara e pegar um cover? Porque está foda Aqui deu Aqui tem um pixel aqui Tomara que eu não destruí a caixa Ela não tem como explodir Buscar lá embaixo também É, não dá E eu provavelmente vou precisar da granada para matar essa galera aqui Mas enfim Tá, a granada não destruiu a caixa Mais um teste bem sucedido Eu só vou conseguir dar um tiro porque eu estou sem munição Mas melhor que nada Ok Aqui vai ter quatro tiros? Quatro tiros Vamos lá ver se dá bom Eu estou aqui Você dá um pixel para cá Dois tiros Só para evitar de dar franglifier sem querer É o sentido de sucesso Preciso recarregar Opa Fica aí Fica aí, meu irmão Quem é o próximo? Ok Ok 79 Manda bala Manda bala Manda bala Manda bala Se eu vier finalizar esse cara aqui, eu gasto 2 ações E se eu não matar aquele cara do fundo, eu tomo um tiro de 2 na cara O que não é bom, com certeza 38? Que merda, hein? Bando de bostinhas Bando de bostinhas 46 Estou quase sem munição Ela devia ter marcado ao invés de tentar dar tiro Preparando um perímetro Estou carregado 48 Acerto parcial, grandes bostas Examinando agora Truques em movimento Caiu que nem um patinho Ah, segura bigode, tanca, tanca bigode Bigode Ih, caralho Bigode é imortal Então quer sair então Última munição Sim A gente tem granada, né? Em movimento Como é assim, meu? Eu não pego lá Então calma aí Pronto Vem aqui Executa esse cara aqui É, ele está dando take na janela porque tem um cara ali, velho Algo ao alcance Oh, granada Beleza Acaba com esses aí pra gente fazer o reconhecimento Tô acabando, velho Calma aí, velho Foi o que eu pensei É muito bom o cara morrer só com o peso Da minigran Não tem como, cara Mudando de posição Não tem como Neutralizado Ei Só falta um grub Mais cura pro velho Como é que eu vou acertar esse cara agora, velho Nossa, ele está muito na... Na miúda ali Pronto É legal fazer essas finalizações de serra no... Acho que a partir do 2 que tem No Gears 2 Você consegue atordoar o cara no chão E finalizar ele com as armas que você estiver usando Seja qual for É bem legal fazer isso É mais difícil, né? Porque... O Gears 3ª pessoa é uma loucura Mas é bem legal quando dá certo Que aproxima bem mais a câmera Ué, quem está se mexendo? O cara é velho e tem ação pra pôr A mini patrulhinha Juntos na área Então você está me patrulhando, hein? O cara está ligeiro, ele está marcando a única escada que tem ali, velho Está ligeiro Seria uma pena se eu tivesse uma granada daqui a pouco O cara está ali Mudando de posição Saia daí, gruby Examinando agora Saia imediatamente Aí, ó Patrulha não ativa patrulha, tá vendo? Mas aquele negócio do sniper ativa Ok Aí era foda de descobrir, né velho É então Vamos pular todo mundo sincronizado em cima dele Foda-se Mini patrulhinha Entendido Tem uma caixa ali em cima que eu não peguei, né velho Agora que eu lembrei Que tinha aquela caixa ali Tava tão loucura a parada Para de marcar a escada, velho Agora é a nossa vez O cara não para de marcar a escada, velho Minha granadeira é de cura, não a gente faz nada Fala comigo Só se for mesmo, velho Grupo em ação Mano, esse cara, velho Vamos fazer isso aqui Que que é esse cara, velho É nosso agora Sem problemas Esse cara tá brincando comigo Olha o seguinte, velho Olha o seguinte, velho Pode deixar O Gabe extremamente putasco Vai lá dar um oi pra ele Atira aí, malandro Do tipo violento Gostei Esse fica meio estranho vindo de um velho Mas tudo bem Compreendido Isso Vambora Vamos aí, Matheus Só você tá atrasado da missão aqui, velho Tô de olho, hein Cuidado, atividade locust Ninguém, velho Como que é atividade locust Como é que dá? Como é que dá? Andy? Andy Aí vem os groups Vamos lá Ah, mas esse é pra pegar a caixa, velho Lute Vamos conferir a nossa posição Confere aí, velho Agora vai vir o bichão, certeza O bichão tava só esperando o momento dele Ainda nenhum sinal Ainda nenhum sinal Acho que o nosso amiguinho tá chegando Abaixa Chegou o Eicon ali, mano Ah não, é o Con, né, velho Caraca Caraca O computador tá dando nesta cagada ali, velho Eu quero o capacete dessa galera Caraca Temos que isolar ele? Não temos não Pera aí Acabou gente, bom jogo gente, obrigado É isso, acabou Gear Static, esse foi o final do jogo gente Vamos matar o cara aqui Até a próxima Ah não, o cara está levantando Humano e mundo inútil Tragam a criatura Esparguem eles Não trazem as criaturas não Maluco Com alienígena falar português Tragam muito bem Ah, para que? Não Para que isso? Brumaco Vários tipos de ataque Tanques vulneráveis na traseira Para que? Ele está tão divertido Para que fazer isso? É fácil falar É fácil falar, né? Fácil falar, né meu querido? O bicho tem dois mil de vida só? Como assim? Ah não, é cada parte Se a gente destruir ele já era Ele vai tentar proteger Precisamos de atiradores dos dois lados Ele vai tentar Cuidado Ele vai usar mais poder de fogo Sim Tentar não quer dizer Que ele vai conseguir Tô a caminho Sim, temos que acertar a bunda dele Que é vulnerável É 100% caveira Ele está tentando esconder os tanques Acertem ele do outro lado Ah, então ele vai ficar Girando o meu turno, né? Eu vou te contar, viu? Tirei aqui agora Vire lá, bundita O brumac está virando O brumac está virando Tudo pronto Acho que agora é só vez Ah não, tem mais um tiro aqui Olha lá Sua vez Ai, ai, ai Calma Calma Eee É só isso? Você não é tão bom assim Ah, ele atira com os dois Ah, que beleza, né, velho Que beleza, cara Não basta um brumac Eu tenho que matar aqui Nossa O bruto desses Também precisa de foguetes Quem faz uma coisa dessas? O cuzão que você metralhou Ele faz É, então É, foi um abate justo Como eu ia saber Que o Ucon é meio que um Super Groob? Como você ia saber? Como? Porque se o cara tem nome próprio E ele é um Groob Ele é foda, caralho Como você ia saber? Ô, mina burra Dá pra atirar no canhão do lado? Ah, tem que demorar pra caralho Pra destruir isso É pra já Ué, eu não preciso de você Meu querido Aham Eu só preciso do véia aqui pronto Pra jogar uma granada Quer outra? Primeiro tanque destruído Continuem atacando Calma lá, amiga Ela tá na minha vez ainda É isso aí Pronto Ah, você Fica aqui Pode ser que eu tome dois tiros de graça Mas Só pra poder dar dois tiros também Eu quero só um, na verdade Eu poderia tentar destruir o canhão dele Mas demora muito, velho Mas é menos tiro que eu vou tomar Se eu destruir o canhão Eu acho que ele só vai ter um míssel Aparentemente São muitas perguntas É, pelo tanto que vai demorar essa bossfight Se eu deixar os dois canhões ativos Eu vou perder alguém, com certeza Então, dá um tiro no canhão dele Se a gente tirar as armas dele É uma coisa a menos pra se preocupar É o que eu acabei de falar, Gabe Você leu meu pensamento Eu tô aqui Tá, o véio Vem pra Vem pra cá Prepara que você vai jogar uma grana pra mim Depois ali Não posso ter o carro pro braço Então eu atirei mesmo Como se eu não tivesse problema Eita Tomei um pisão Tchacabum, velho Tudo certo, tudo certo Não vai tirar feneira Primeira coisa Chega, posso jogar? Porra, velho Deixa jogar, cara Ele vai usar mais poder de fogo É, só ele que quer jogar, né, velho Ah, vai vir vocês ainda No meu turno também Porra, delícia Beleza Mais um tapa Pra me prender ainda Tá justo pra caralho Mais um buraco aí Tudo que eu precisava Posso jogar agora? Obrigado, hein Obrigado pela consideração Se eu ir ali finalizar ele com uma serra Pra tentar ganhar vida pro povo Vai dar bosta Vem pra cá, Gabe 56 só, velho Aí é foda Vai lá Peso pesado em prontidão Ficando sem munição Agora no canhãozito Errei o canhão Aí é foda Quanto já são gastos aqui? Uma, né? Um aqui Puta, eu esqueci dessa porra Esqueci Filho da puta Maldito Tá, aqui eu vou tomar um míssel ainda Eu não posso me afastar muito Porque eu preciso jogar granada Eu acho que o tiozão aqui vai Tomar um F, mano Lançando granada com fragmentação Perdonei o buraco de emergência Ah, ok Não tem ação aqui mais Nem ali, nem ali Só com você, minha filha Vem pra cá Pra casa saia red Se eu não tomar um tapa de graça Se eu jogar uma granada nele Dá dano em tudo? Vou ter essa dúvida agora Enfim Atira no canhão Volta mil Foi legal a campanha Acabou ainda não, velho Calma, velho Tudo certo Nossa, logo quatro ainda Eu tenho a leve impressão Que esse míssel deve dar insta-kill A leve impressão Primeiro eu tô pisando Eu tô tentando ficar longe Mas tá foda, né, velho Cuidado, com atenção Derrubaram o gate Esclareadora, cuidado Abaixa aí, tiozinho Abaixa aí, cacete E aí, posso? Puta que pariu, né, velho Cuidado com os foguetes Tá tudo maravilhoso Tudo maravilhoso Aí, ó Vem, tô na torcida aí, velho Eu tô aqui Eu posso dar o second wind Não tenho muito tempo aqui Ainda aguento mais Foda é Consegui ir longe o suficiente Pra não tomar outra insta, né Nossa, aqui também Complicou deveras Bom, eu posso jogar uma granada aqui Alguém me ajuda Aguenta aí, tio Vai explodir E fique aí E aí Aí aqui a gente vem pra cá No caminho Vai explodir Ok Sim Não vou morrer assim tão fácil Vamos dar um reload aí Entendido Só tenta sair correndo, velho Tanto faz ter cover ou não Ele acerta de qualquer forma Pronta pra atirar Pronta pra atirar Todo mundo Fique esperto E aí Goutry Que boa noite Ai Lá pisada Para de pisar em mim Todo dia é isso Agora eu tomar atiro de metralhadora Não, você não tá na missão não, Goutry Eu tive que trazer três heróis nessa missão Mais um Tá fugindo no tiro Ó, Brumark vai lançar Lance a braba, Brumark Vai lançar Sim O cara atira dois mísseis e aparece três alvos, né Vai entender A caminho Usa curativo no tiozinho Assim ele consegue tancar mais uns tiros pra nós Não tava falando se tem visão daqui, mas eu espero que eu tenha Ah, porque eu tava com a granada na mão Faz sentido Oitocentos Seiscentos Como eu posso estar quase sem munição? Como eu posso estar quase sem munição? Ué, você tá atirando mesmo Vem pra cá Eu tô fora do míssel, hein, ó Tô fora do anel, nem vem Ah, falou que eu tinha visão do negócio aqui, velho Vem pra cá Dois tiros aqui Quatrocentos Certo, cento e setenta Quanto? Quinta e dois Eu confio Ok, menos um ataque Precisa desgraça, velho E aí, é o charuto Arma destruída Isso deve atrapalhar ele Ai, lá vem pisão Ele vai pisar em mim, ele vai pisar em mim Para de pisar em mim Tá, ele não pisou em mim Ah, pelo menos agora ele só tem uma metralhadora Ele ativa no cara que eu tô curando Aí, fodeu pra caralho Quer mais nada não, jogou? Eu não vi a hora Mano, agora deixa eu tirar minha dúvida aqui É, essa aqui é a granada de steam Não vai dar pra tirar dúvida com isso Queria ver se acertava todas as coisas A granada de fragmentação dele Sim Você para com um bônus de dano O bônus de dano é igual a 100% da sua saúde perdida Até um total de 250 de dano Hummm Isso pode ser interessante Lembra que eu falei Vou pegar essa aqui Vai que funciona em boss Pode ser uma solução Vem pra cá Acerto parcial Num Wretch é foda Sim, velho E aí? Hummm Tô saindo Matar essas praguinhas pequenas aqui Senão não vai dar certo Ainda assim não mataria Isso aqui vai ser bom pra usar Nas armas do outro cara Se bem que não Vai, usa aqui mesmo Matar, matou Não matou, tranquilo Tô vazando O Wretch agora Algo batido E aí, Gamenon Boa noite Tranquilo Carregando aqui Suporte pronto Tá sem bala Vamos escutar aí então Cuidado, aí vem eles Pisão no velho Pelo menos eu tô me curando Ainda Acho que ele tem mais dois turnos de cura Boquetes, afastem-se Você não é tão bom assim, Brumac A cara acertou ainda pra me ajudar E o cara acerta ainda esse tiro Aí é foda Vamos lá Peso pesado em prontidão Um grube no saco Um grube no saco, exato 100% Vamos tirar essa outra metagradora aí, bicho Aí deu crítico, bravo Nossa, caralho Positivo 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 Sim Vem aqui Pode ser que a gente tome uma pisada, mas Tá safe Você tá sem bala Você tá sem bala Vem aqui pra trás Aí a gente dá esse tiro aqui do tiro enfurecido Que vai dar o dano de acordo com a nossa vida perdida Então vai dar bastante dano Se der crítico vai tirar 1129, velho Eu confiro crítico Tá, não foi tão bom Tá ótimo Não, acho que ele não fica mais forte sem as armas Porque o ataque desarmado dele é um pisão Do que deu pra ver Tá safe, tá safe Tá safe, ele não faz nada Chato é essa galera que vem aqui Entrapalhando, velho Isso dificulta muito mais a batalha Vamos fazer rolar Tá certo Peso pesado aqui Tá, três ações, né Se eu explodir o Ratch Acho que não vai dar dano nele, né Daria pra testar essa teoria aí O risco de tomar um pisão, mas Se acertar o braço dele ali junto Tá muito longe Não, mata o Ratch Vai, prioridade Sem munição Que? Ah, com certeza ele é mais citador no gear de FPS, né Não tem nem como Beleza Nemigo eliminado Nemigo eliminado Vem... Consegue dar uma cerrada Não Vem pra cá Sessenta por cento Brabo Não matou, mas está ótimo Vem pra cá Ah, tem dois tios pra meta guardadora Tô ficando sem munição Felizmente é o suficiente Yere, yere Isso aí As tuas armas do Brumac já eram Ainda bem Agora Vem aqui Tô vazando Hum, você não tem visão de ninguém, tio Tá brincando comigo, né É uma pegadinha Isso Tô de olho, hein Atenção Grupos em ação Bom, por enquanto A gente está Agiria mais ou menos bem Vai Não está 100% Mas Estamos sobrevivendo Pisão Lance a braba Brumac Ai, que beleza Agora é só ficar longe E ele não faz mais nada Opa Deu certo, carai Deu certo, mano Não acredito, velho Ação Ação bônus Tira nas costas Na hora de voltar Da dano em você, meu queridão Vem aqui Da fora, se eu ficar aqui Eu vou tomar tiro ainda Bem mais longe Quer dizer, o pisão Pisão é mortal Vem, tem que tomar cuidado Ok A gente tem mais um tiro ainda Pra dar nele Então Traz o véio Aqui 79 O cara consegue errar um tiro Num bicho desse tamanho Está de parabéns Crítico Muito bom Sim Pronto Ahm Parece que não vai ajudar nada Recarrega Consegue atirar? Opa Que é outra? Essa ele sentiu Segundo tanque destruído Acho que ele vai ficar puto É agora Acho que é agora Aquele pistola É aqui Acabou O alcance que eu tinha Então eu só pego a distância Pra não tomar pisão Lá vem a bagunça Pois é Tem gente que é Ex-sectopódio Aí O Prumac Está aumentando A zona de explosão Puta merda Já vai vir buraco Ainda Vem É a nossa vez Vem pra cá Gastar uma ação só Vira aí Malandro Outro crítico Afastar o Matheus Mais ainda Aqui Puta merda Velho Já chegou aí Foda que ela vai tomar Tapa desse buraco Seja lá quem vier daqui Velho Crítico Brabo Tá certo Pronto Tá pronto Tá quase Adoraria fazer uma patrulha Naquele buraco Pra evitar as surpresas Mas não vai dar Então Só chega aqui Ah é que não saem Oito retes Nesse buraco Por favor Saiu quatro Eu acho que quatro É suficiente Pra derrubar ela Vem Quatro tapa Vem 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 O Prumac Está disparando Uma barragem Vem 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 Sim Já estava preparando para mandar um F no chat, pô MC Link, fale isso não, que eu fico triste. Acabou a munição, volta para o seu buraco. A carapaça está caindo, detonei o buraco de emergência. Eu duvido que o Friendly Fire aconteça para os inimigos. Não quero testar muito essa teoria não. 10% é foda, hein? Preparando um perímetro. O pior é que eles tem ataques de oportunidade, se você sair dali... Já sei, calma aí. Vai ter que ser a granada no detalhe, aquele pixel fechadinho que vocês conhecem. Um leve toque de Friendly Fire, porém vivos. Tudo certo. Isso aí, porra. Isso aí, porra. Agora, se tudo der certo, a gente mata ele nesse turno, velho. Ih, velho vai tomar pisão. Pisão! Ah, não é míssel. Uff. Uff. É pra já. Tá, agora... Vamos pegar e aproveitar a gritar de costas aqui. Onde é que eu vou gastar dois movimentos de qualquer jeito? Vem pra cá. Entendido. 87. Munição acabando. Sim. Aham. Aí agora você... Vem aqui. Pra ele virar pra cá. Tá lá. Deu as costas. Gabe, Gabe, Gabe. Ao invés de vir o tiozinho primeiro. O tiozinho. Extremamente putaço. Vem aqui. Puxa a arma. Puxa a arma. Reload. Tiozinho não dá a mínima. E o último tiro. Pra exterminar o último fantasma que faltava. A Sniper. É 100%. A Sniper olha para seu inimigo e seus últimos suspiros de vida. E ela prepara para atirar e... RECOMPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Yes! 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 Ah! Satisfação! O boss extremamente difícil? Bom, não foi extremamente fácil. Você é louco levar a cabeça dele para casa? Imagina o tamanho do peso dessa porra E se levantar? Na mesma hora? Olha, o que mais você não está me falando? Suas ordens são matá-lo e não escrever a biografia A CGO já me botou aqui antes. Onde guardar segredos matou pessoas boas? E alguns segredos também mantêm pessoas vivas. Agora vá trabalhar Por que socar o monitor? É como se eu não tivesse escassas coisas no mundo Ae, estão se perguntando porque a gente fugiu da luta Sinceramente, não estamos prontos para isso. Quem é essa galera? O Brumac foi só o começo. O inimigo tem todo um zoológico de groups Coisas que ninguém nunca viu. No momento, o que temos é garra É por isso que o seu treinamento no trabalho começa hoje Pois é, o cheiro também ia ser horrível da cabeça Detesto isso tanto quanto você. Mas se tem uma coisa em que a CGO é boa É criar soldados e vocês sabem Ué, não estava chamando a gente de fascista até agora? E depois damos uma surra no UCon até não aguentar mais Vou supervisionar um grupo hoje. O Major Redburn vai avaliar vocês depois Sorte, amiga Agora, vamos lá esmagar uns grupos Cara, esse foi o corte mais anti-clímax do mundo A música atingindo o clímax e cortou Ai, meu Deus Ai, meu Deus